Olá, o Tribunal de Justiça do Maranhão vai realizar concurso público para preenchimento de 63 vagas em cargos de nível médio e superior. As provas objetivas e discursivas serão realizadas nas cidades de Caxias, Imperatriz e São Luís, com previsão de aplicação para o dia 29 de setembro. As inscrições foram abertas no dia 5 de agosto, com prazo final previsto para as 2 da tarde do dia 28, pelo horário de Brasília, via internet. No programa de hoje você vai saber tudo sobre o concurso, os valores de inscrição, a instituição responsável, os cargos, especialidades e a exigência de nível superior que volta a valer para o oficial de justiça. Vai entender o porquê dos novos conteúdos exigidos e como se dará a escolha dos locais de nomeação e lotação dos aprovados. Quem está aqui para esclarecer todas as dúvidas é a diretora de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça do Maranhão, Mariana Clementino Brandão. Você não pode perder! É agora, no programa Justiça Cidadã, uma parceria do Judiciário Maranhense com a TV Assembleia. O presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, desembargador Joaquim Figueiredo, cumpriu mais um compromisso de posse. Ele lançou o edital de abertura de inscrições para o concurso público do Judiciário. São 63 vagas disponíveis, distribuídas entre os cargos de analista judiciário, oficial de justiça e técnico judiciário, além da formação de cadastro de reserva. O concurso está a cargo da Fundação Carlos Chagas, sendo regido pelas normas estabelecidas no regulamento próprio e pelas legislações aplicáveis. E o último dia previsto para inscrição é 28 de agosto, via internet no site www.concursosfcc.com.br. A taxa de inscrição é de R$ 100,00 para os cargos de nível superior e de R$ 70,00 para os de nível médio. As especialidades para os cargos de analista judiciário nível superior são analista de sistemas desenvolvimento, analista de sistemas suporte e rede, engenheiro mecânico, direito, assistente social, psicólogo e psiquiatra. As especialidades para o cargo de técnico judiciário nível médio são apoio técnico administrativo, técnico em informática, hardware, técnico em contabilidade, técnico em edificações e técnico em informática, software. E uma das novidades deste concurso, as vagas para o cargo de oficial de justiça voltam a exigir nível superior com graduação de bacharel em direito. Você pode obter informações sobre o número de vagas em cada cargo, seja de ampla concorrência, reservadas às pessoas com deficiência e reservadas a candidatos negros, no edital do concurso pelo site da Fundação Carlos Chagas. Anote aí www.concursosfcc.com.br. No mesmo endereço eletrônico, você pode entrar em contato com o serviço de atendimento ao candidato e fazer perguntas por meio do Fale Conosco. Se preferir, pode ligar das 10 da manhã às 4 da tarde, todos os dias úteis, para o número 3003-1771. E agora a gente vai conversar com a diretora de recursos humanos do Tribunal de Justiça do Maranhão, Mariana Clementino Brandão. Para começar, algumas pessoas alegaram que o edital foi publicado no site de um jornal de São Luís, horas antes de ser publicado no site oficial da Justiça. Mariana, isso caracteriza vazamento? Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Olá, Eder. Olá, Amanda. É um prazer estar aqui novamente prestando informações sobre o nosso concurso público. O poder público é pautado no princípio da legalidade e da publicidade. Antes de termos um avanço tecnológico, todos os atos que o poder público decide ou presta informações, eles devem e continuam devendo ir para o diário oficial. Acontece que com o avanço tecnológico e com essa... nós estamos na era da inteligência artificial, nós temos uma série de outras facilidades em divulgar informações. Então, hoje, o nosso processo administrativo, ele é todo virtual, ele é todo eletrônico. Se o presidente assina qualquer documento, qualquer decisão, fica de domínio público interno. Então, aquele edital, uma vez que ele é assinado pelo presidente, qualquer um do judiciário pode ter acesso. Até porque ele não está em caráter de sigilo. Só fica em caráter de sigilo informações pessoais, informações relacionadas à saúde, mas esse tipo de informação não fica em caráter de sigilo. E como nós temos um avanço tecnológico de redes sociais, de WhatsApp, Instagram, é muito fácil divulgar e permitir esse acesso à informação. Então, o que houve, na verdade, foi acesso a esse documento, que qualquer um do judiciário tem acesso, que é público, não é um domínio de um público externo, porque nós precisamos ter acesso permitido. Mas qualquer um que tem acesso ao Digidoc, que é o nosso processo administrativo eletrônico, pode ter acesso à informação. Então, não houve um vazamento. Na verdade, houve uma antecipação. Houve uma antecipação porque é um ato que, pelo avanço da tecnologia, é permitido. E a expectativa também é muito grande do público. É verdade. Temos aí um índice de desemprego muito grande e o concurso público não deixa de ser um atrativo pela possibilidade de ter um salário assegurado ao final do mês, ter uma estabilidade para que você saia, tem todo um processo administrativo. Então, não deixa de ser um atrativo, sim, ainda o concurso público. Agora, Mariana, por que o judiciário do Maranhão precisa desses servidores que vão prestar concurso? O que a senhora tem a dizer para incentivar as pessoas que ainda estão em dúvida? Será que eu faço? Será que eu não faço? É. Nós temos, nós, ao longo dos últimos anos, nosso último edital foi de 2012, nós crescemos bastante. A demanda judicial, ela é, ela cresce exponencialmente. E, com isso, nós instalamos novas unidades. Nós tivemos também migração de carreira. Pessoas que foram aprovadas no concurso da magistratura ou em outros concursos também ou resolveram mudar de carreira. Então, nós temos hoje em torno de quase 300, 320 vagas abertas. E resolvemos fazer 63 vagas por uma questão de limitação orçamentária. Anteriormente, dizia-se que concurso público não era necessário ter talento. Mas, com as exigências da sociedade, as exigências do mundo corporativo e como pessoa que faz parte da área de gestão de pessoas, de RH, eu digo, precisa ter talento. Porque, acima de tudo, é a capacidade de servir, de querer prestar, estar à disposição da sociedade, de querer contribuir para dirimir conflitos, garantir a justiça, que é a nossa missão enquanto instituição. Certo. E, Mariana, dos cargos oferecidos, os que têm mais vagas disponíveis são os de técnico judiciário, com um total de 20 vagas. Oficial de justiça, 15 ao todo. E analista judiciário, com especialidade em direito, também com 15. Esses três e todos os outros têm cadastro de reserva. Os aprovados que ficarem fora desse total de vagas podem ter expectativa de serem convocados? Essa expectativa também é nossa, da área de RH, para a gente repor a força de trabalho. Sim. Mas, como eu falei anteriormente, nós temos uma limitação orçamentária. Por conta disso, nós limitamos o cadastro de reserva a três. Então, o nosso cadastro de reserva está limitado a três, três vezes o número de vagas ofertadas. A expectativa vai depender da receita do Estado, porque o nosso orçamento está vinculado ao do Estado. Então, é uma questão de disponibilidade. Entendo que disponibilidade, nós faremos a convocação. Mariana, esse número, ele supra as necessidades do judiciário? Então, nós temos em torno de 300, 350 vagas. O que o orçamento permitiu foram 63. Então, é trabalhar a criatividade, é trabalhar o engajamento, o compromisso, para que as pessoas que venham, venham dispostas, venham disponíveis, vão ser extremamente bem-vindas, para que a gente consiga suprir essa necessidade, essa deficiência. Em todo o Maranhão? Em todo o Maranhão. Um caso específico é o de técnico em informática, software, em que candidatos concorrem apenas a cadastro de reserva. Essa oferta, sem vagas para o momento, é em função da constante expansão do setor de informática, a gente poderia dizer? O setor de informática, na verdade, nós temos uma resolução, que é a Resolução 211, do Conselho Nacional de Justiça, de 2015. E ela traça diretrizes da área de informática, diretrizes que política de gestão, que vai desde gestão de pessoal, até mesmo o incremento tecnológico, e nela é estabelecido um percentual do quadro de pessoal em cima do quadro geral que existe. Então, nós temos um percentual a cumprir e é proporcional ao número de servidores. Hoje, nós estamos com um déficit na área de informática. Então, por isso é que nós temos uma quantidade expressiva em relação à quantidade total de cargos ofertados para a área de informática, tanto de analistas em desenvolvimento, suporte de rede, quanto de técnicos em software e hardware. Com certeza, ainda mais com tantos programas e projetos implementados, não é, Mariana? Como o PJE. Digitalizar já, projeto da corrigedoria. Quer dizer, esses projetos acabam exigindo bastante do... É a área da inteligência artificial. É, agora é... Não tem jeito, não tem saída. Não tem praticamente tudo direcionado. É o caminho. Certo. E a gente ainda tem muito mais para conversar com a diretora de recursos humanos do Tribunal de Justiça, Mariana Clementino Brandão, sobre o concurso público. E para se informar, reclamar, sugerir ou elogiar os serviços da Justiça do Maranhão, você tem o telejudiciário. Para ligar de graça de um telefone fixo, o número é o 0800 707 1581. Ou pode ligar do seu celular com as taxas da sua operadora para o número 98, código 31945555. No próximo bloco, você vai saber por que conteúdos de História e Geografia do Maranhão estão sendo exigidos, dessa vez, na prova objetiva. E para onde vão os candidatos aprovados dentro do número de vagas? A diretora Mariana Clementino Brandão vai esclarecer daqui a pouco. É logo depois do intervalo. Justiça Cidadã já está de volta hoje. Hoje o assunto é o concurso público do Tribunal de Justiça e a nossa entrevistada, a diretora de Recursos Humanos do Tribunal, Mariana Clementino Brandão. Mariana, as provas objetivas do concurso desta vez incluem Geografia e História do Maranhão. Por que dessa novidade? Todo conhecimento é válido, considerando que nós somos uma organização que temos 109 unidades, então toda informação, toda e qualquer informação, numa área de logística, ela é bem importante. Foi uma sugestão de um membro da corte e o pleno acatou e terminou validando. Outra novidade que nós temos, inclusive a gente já citou, é a volta da exigência do curso superior de bacharel de direito para o cargo de oficial de justiça com especialidade em direito. O que isso pode mudar no quadro dos servidores do judiciário? Na verdade, o cargo de oficial de justiça, em alguns estados, ele já é nível superior e é um pleito da classe, é um trabalho que é bastante sacrificante, que exige uma dedicação, exige um propósito bem definido e o nosso presidente, o desembargador Joaquim Figueiredo, ele se sensibilizou muito, então ele levou a proposta, ele achou que era viável o pleito, porque é uma forma de valorizar a classe, uma forma de valorizar o cargo e da gente também oferecer um serviço melhor. Então nós já tínhamos no concurso de 2009... Já tem mais qualificação para o profissional. Sim, sim, até porque a tendência... Ele lida com isso, com o direito, né? Lida com o direito, então é uma forma, como eu falei, é uma forma de servir melhor, porque as partes, o direito é uma área muito técnica, então nem todo mundo entende o que é uma ação monitória, enfim, então são várias situações que eles são perguntados do que se trata, o que vai ser feito, e quando você tem uma instrução melhor, você tem um poder de responder melhor. Então, além do reconhecimento da classe, do cargo e ser um benefício para as pessoas que fazem parte dele, é uma forma também de oferecer um serviço mais aprimorado, de melhor qualificação. Mariana, eu queria que você explicasse melhor as etapas do concurso e como os candidatos de nível superior podem participar também das provas para cargo técnico? Nós temos as provas, as provas objetivas e as provas discursivas e a prova de títulos, né? Mas quem tem interesse de fazer as provas de nível médio para o cargo de técnico e as provas de nível superior, pode ser feito, porque pela manhã serão as provas de nível médio para todos os cargos de técnico. Então, nós vamos ter as provas objetivas e a prova discursiva, que é uma redação. E à tarde, nós vamos ter a prova de nível superior, para analista e oficial de justiça. Então, nós vamos ter provas objetivas e um estudo de caso, que é o caso do analista, né? Necessariamente, que está direcionado para o cargo de analista. O oficial também é um estudo de caso. Então, o mesmo candidato pode participar para ambos os cargos? Sim, pode sim. Agora, vamos pontuar. Eu fiz a prova, fui aprovado, né? E a pergunta é, onde estão essas vagas que estão sendo oferecidas atualmente? Quais comarcas? Que cidades? Como é que eu vou ter acesso a essas informações? Então, nós abrimos o concurso de remoção. Toda vaga que surgir no judiciário, ela primeiro vai ser aberta para remoção. Posteriormente, se não houver interesse pelos servidores que já fazem parte do quadro, nós vamos abrir para audiência pública e chamar os candidatos aprovados no concurso. Então, vou tornar a repetir. Toda vaga que surgir no quadro de pessoal do Tribunal de Justiça, do Poder Judiciário e do Maranhão, primeiro vai ser aberta para remoção. E não tendo interessados, nós vamos fazer a audiência pública e chamar os candidatos aprovados. Esse trâmite tem um tempo que tem que ser respeitado ou não? Aproximadamente? Não. A metodologia que nós estamos utilizando para remoção, ela não vincula ao quadro por inteiro. Abriu a vaga, a gente faz concurso, então são editais céleres. Nós hoje estamos com dois tramitando. E à medida que nós formos ofertar, que nós oferecemos e que tiver interesse, preenchemos. Não tendo interesse, a gente chama os candidatos aprovados. É uma forma também até de atender, não é, Mariana? Os servidores que já estão há muitos anos trabalhando nas comarcas do Maranhão e querem ser removidos para outras comarcas ou para São Luís. Sim, é um anseio que já dura há cinco anos, mas nós tivemos alguns impedimentos porque a estrutura de quadro de pessoal, ela estava sendo questionada por uma resolução do CNJ. Então o CNJ disciplinou uma resolução em 2016 que orientava remodelar o quadro. Então enquanto a gente não entrasse num denominador comum de como ficaria o nosso quadro, nós não poderíamos nem oferecer vagas que nós não saberíamos ao certo se teriam ou não, se existiriam, se permaneceriam ou não. Tampouco abriu o concurso. Uma vez definido o quadro, nós abrimos a remoção e o concurso. Alguns falam que o concurso demorou muito, mas ele veio na hora certa, né? Ele precisava de um amadurecimento também, né? É, e outra coisa, quando todo desembargador que entra e que assume a mesa, toda mesa diretora que ingressa, eles têm um plano de ação, né? Então nós estávamos com um déficit também na magistratura, nós tínhamos muitas unidades, muitas comarcas sem magistrado. Sem magistrado não tem como a comarca evoluir, não tem como atender os anseios daquela sociedade, da comunidade. Então, a princípio, o que pretendeu-se como um plano de ação foi suprir essa necessidade da magistratura. Então, uma vez superado esse momento, partimos agora para os servidores, né? Então é preciso, principalmente, a disponibilidade orçamentária para tal, né? E é um, como você disse logo no início, faz parte do plano de ação da nova mesa diretora. E é uma das prioridades, né? Da gestão do presidente. Sim, sim. Então, a conversa com a diretora de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça, Mariana Clementino Brandão, continua daqui a pouco. E você, tem dúvidas sobre os assuntos da justiça? Então ligue para o telejudiciário. De um telefone fixo é de graça. Para o número 0800 707 1581. Ou você pode ligar do seu celular com a taxa da sua operadora. O número 98, código 3194 5555. No próximo bloco, os requisitos para investidura dos candidatos aprovados nos cargos. E a diretora de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça, Mariana Clementino Brandão, vai falar das vagas destinadas a pessoas com deficiência e a candidatos negros. A gente volta já já. E já estamos de volta com o último bloco do programa Justiça Cidadã. Hoje, com a diretora de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça, Mariana Clementino Brandão, falando sobre concurso público para servidores. O candidato aprovado no concurso será investido no cargo se na data da posse atender as exigências previstas no edital. A primeira delas, ser brasileiro nato ou naturalizado. Ou ainda, português em condição de igualdade de direitos com os brasileiros. Neste caso, tem que comprovar a condição de igualdade e gozo dos direitos políticos na forma do artigo 12, parágrafo 1º da Constituição Federal. Também é preciso ter idade mínima de 18 anos, gozar dos direitos políticos, estar em dia com as obrigações eleitorais, assim como com os deveres do serviço militar para os candidatos do sexo masculino. É necessário possuir os documentos comprobatórios da escolaridade e pré-requisitos para o cargo e especialidade. Além de apresentar os documentos relacionados no item 15.6 do capítulo 15 do edital. E ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo e especialidade. O candidato que na data da posse não reunir estes requisitos perderá o direito à investidura no cargo escolhido. O edital diz que, para evitar ônus desnecessários, o candidato deverá orientar-se no sentido de recolher o valor de inscrição somente após tomar conhecimento de todos os requisitos e condições exigidos para o concurso. É importante fazer um checklist de tudo, diretora? Sim, o concurso público é dotado de uma série de documentos, de requisitos, que têm que ser preenchidos. Sob pena de poder perder a inscrição, são muitas instruções, são muitas informações que devem ser absorvidas para que você consiga realizar com sucesso o concurso. Ou seja, os candidatos às vagas de ampla concorrência, assim como os candidatos com deficiência e o das vagas reservadas a candidatos negros, devem ler com bastante atenção todos os itens, desde o das inscrições, porque há situações bem específicas, não é mesmo? Tanto os candidatos que concorrem às vagas de deficiência, como os negros, eles têm um prazo para apresentar a documentação, é o prazo das inscrições, que vai até o dia 28. Então, esse prazo, eles têm que cumprir com o que está descrito no edital. Além disso, os deficientes físicos, eles têm que solicitar o melhor ajuste para a realização da prova. Os candidatos negros, eles passaram por uma comissão de verificação e só após a análise da comissão, é que vai sair a lista ordenando quem foi considerado negro e quem teve inscrição indeferida. Uma vez indeferido, eles concorrem na lista geral. E por falar em vagas específicas, a legislação federal e leis estaduais determinam a reserva. Neste concurso, serão 5% para candidatos com deficiência e 20% para candidatos negros. Mas é bom lembrar que há situações que não contemplam essas vagas específicas. Mariana, você poderia explicar melhor esse assunto? Nós temos cargos que só tem uma vaga disponível. Essas cotas, elas importam quando nós temos acima de 5 vagas. De 5 vagas em diante, até para fazer o cômputo. Porque a gente tem que considerar o número absoluto. Então, não tem como tirar 5% para deficientes e 20% para negros de uma vaga só. Então, o que acontece? Para negros, a terceira vaga aberta já é para o negro assumir. E para os deficientes, é a quinta vaga aberta. Normalmente, isso vai acontecer para os cargos de técnico, administrativo, analista, na área de direito, que são, que têm uma oferta maior. E qual é o prazo de validade deste concurso? O prazo de validade de concurso é de um ano e pode ser prorrogado por mais um. Mas, a princípio, um ano. Eu queria que você esclarecesse, Mariana, mais uma vez, sobre essa questão. Eu fiz o concurso, passei, e aí eu vou assumir, logo em seguida vou ser chamado? Quanto tempo vai demorar isso? Como é que vai ser esse processo? Nós temos um prazo. Quando tem a lista de aprovação, tem o prazo para recurso, porque tem a classificação, vem a prova de títulos, tem a classificação. E, homologado o concurso, nós vamos fazer a convocação. Eles têm um prazo para apresentar a documentação e também tem um prazo de 30 dias para tomar posse. As vagas, nós não temos ainda definição, porque depende do concurso de remoção, que está acontecendo ainda, não vai ser apenas esses dois editais, nós vamos ter outros editais, de vagas remanescentes, de vagas que, porventura, surjam daqui para lá, que são extremamente necessárias. Então, nós não temos ainda para onde os candidatos aprovados irão. Isso daí vai ser só depois de encerrado todos os editais, esgotadas todas as possibilidades de interesse dos servidores, que já fazem parte do quadro. esgotou, aí a gente faz a audiência pública e convoca, por ordem de antiguidade, a escolha. Se o nosso telespectador tiver alguma dúvida, tem algum canal para tirar essa dúvida? Um telefone disponível, o site, algum acesso? Uma comissão de concurso, junto à FCC? Nós temos no Telejudiciário e nós temos na FCC. Tem no site, tem o Fale Conosco. Então, os telefones, tanto os telefones quanto os links, estão na nossa página e também na da FCC. Está ótimo, então. A gente só tem a agradecer a sua presença aqui, esclarecendo esse assunto de grande relevância, muita expectativa diante desse concurso do Tribunal de Justiça, do Poder Judiciário do Maranhão. E eu queria que você mandasse uma mensagem para as pessoas, fizesse as suas considerações finais. Eu que agradeço a oportunidade em esclarecer. Nós sabemos que há um interesse muito grande, há uma espera, uma expectativa. Nós temos aí, o último dado que eu tive já estava em torno de 55 mil inscrições. Nossa! Tudo isso já? É muita coisa. E é todo o país participando, tirando dúvidas, perguntando. E dizer que esses servidores serão extremamente bem-vindos. Eles vão integrar a nossa organização, a nossa instituição, que faz um trabalho bastante enriquecedor e benéfico para a sociedade. E dizer que o principal atributo dele não é só o conhecimento técnico, mas a condição de servir e de estar à disposição para realizar um bom trabalho em prol da sociedade. Certo. Mariana, muito obrigada mais uma vez pela sua participação em nosso programa. Obrigada. Por falar desse tema tão importante, tão esperado por todos, que vai só contribuir para a melhoria da prestação da justiça. Muito obrigada. E não esqueça, qualquer dúvida ou questionamento, você pode entrar em contato direto com o Serviço de Atendimento ao Candidato, por meio do Fale Conosco, no endereço eletrônico www.concursosfcc.com.br. Ou pode ligar das 10 da manhã às 4 da tarde, dos dias úteis, para o número 3003-1771. O programa Justiça Cidadã, uma parceria do Judiciário Maranhense com a TV Assembleia, está terminando. E se você vai fazer o concurso, boa sorte e até a próxima edição. Boa sorte e aproveite bem a semana. Tchau, tchau. Boa sorte e aproveite bem a semana. Boa sorte e aproveite bem a semana.